Aí um menino virou pra você e falou o que, Jaba? Ia pra hoje? Eu não quero tirar a foto, não. Você não tem jeito de mineira. Aí eu falei assim, mas eu não sou mineira. Bem que eu desconfiei. Esse jeito é gente bailando doido. Aí eu bloqueio porque você é besteira e tal. Você lida de mim, ele come quieto. Você não, você fica espetaculoso, você bebe. O que é isso? Esse é o Ceará? Esse é o Ceará? É umir, ele vem. Eu não conheço. Eu! Eu não conheço. Eu não conheço. Obrigado.